Música Estou aqui com o Edson e com o Carlos da Síndico em Foco. Edson, fala um pouquinho pra nós como que está sendo essa parceria com a Conase do seu projeto. Perfeito, bom dia, bom dia a todos aí, tá? Obrigado, Síndia, pela oportunidade. Na verdade, a gente tem uma parceria hoje com a Conase, tá? Quem que é o Síndico em Foco? O Síndico em Foco hoje, eu posso dizer que ele é um produto inovador no mercado. Por quê? Ali só estão reunidos síndicos, tá bom? E qual a prerrogativa dessa, desse, desse, eu não chamo de grupo, eu chamo de fórum. Por que fórum? Porque ali todos debatem, os colegas, por exemplo, que tem algum problema, eles levam ali e vários síndicos entram ali, porque cada condomínio tem a sua vida, cada condomínio tem os seus problemas e resolvem, tem uma ótica diferente, resolvem de uma maneira diferente, percebe? Então, isso é muito bacana, tá? Ali a gente não tem os comerciais, não tem propagandas, vamos dizer assim, né? E é um negócio muito bacana mesmo. Nós estamos hoje com uma parceria muito forte com a Conase. A Conase tem aberto portas pra gente, entendeu? E eu convido vocês, síndicos, pra virem participar, tá bom? Pra agregar bastante e aguarde novidades. Nós vamos ter aí esses eventos fortes em condomínios hoje, tá bom? Vamos estar participando em 2020, 2021, tá bom? Eu gostaria de apresentar todos vocês. Esse aqui é o Carlos, tá? Edson, o síndico que queira, né, agregar, entrar no projeto de vocês, como que ele faz pra achar vocês? Bom, você pode acessar o nosso site, www.sindicoemfoco.com.br, tá bom? A Conase também, nós temos um link na própria Conase, vocês podem estar acessando também, tá bom? E pode também ligar direto, tá? No telefone 988-85-9311. E será uma honra ter todos vocês com a gente. O que eu queria apresentar agora aqui é apresentar o Carlos pra vocês, tá? O Carlos, ele é um grande parceiro nosso, tá? Na verdade, eu vou dizer uma coisa pra vocês bacana, até aproveitar a oportunidade aqui. O Carlos tem nos ajudado muito. Essas reuniões hoje é um processo natural, esses conflitos, tá? E o Carlos, ele tem todo esse perfil de ser um mediador, tá? De conflitos, realmente. É um negócio que tem dado muito, muito resultado em nossos condomínios hoje. Carlão. É um trabalho que a gente tem desenvolvido junto aos síndicos moradores, né? Dando essa assessoria e ajudando bastante na parte de mediação junto aos moradores e todo tipo de conflitos que tiver em condomínios, tá?